Eu quero hoje falar de um tema que tem amedrontado brasileiros e brasileiras. E eu peguei aqui algumas datas importantes. No dia 6 de maio de 2019, o ministro Paulo Guedes, que segundo Bolsonaro, acha que ele entende de economia, ele disse que país voltará a crescer a partir de julho. Isso foi em maio. No dia 12 de agosto, o mesmo Paulo Guedes nos disse o crescimento já deve começar a ser positivo no segundo trimestre. Já em 12 de agosto, isso foi em 30 de maio. No dia 12 de agosto, o mesmo Paulo Guedes diz aos brasileiros, na Folha de São Paulo, nos dê um ano ou dois. 13 de setembro, o Paulo Guedes. Nunca falei que a economia ia crescer este ano. E no dia 17 de setembro de 2019, agora, Guedes diz que a economia vai decolar no terceiro ano do governo Bolsonaro. Presidenta, como é que nós vamos aguentar a economia sem decolar e esperar três anos de governo Bolsonaro? Hoje, eu leio também nos jornais, inclusive na revista Veja, que não é uma revista de esquerda. E a Veja diz, pobreza sobe na Argentina e atinge 35,4% da população. Ou seja, a Argentina dispara a pobreza de 32 para 35,4%. É o preço, deputado Reginaldo Lopes, cobrado pelo ultraliberalismo, que foi levado adiante pelo presidente Maurício Macri, que era o herói de Paulo Guedes, o herói de Jair Bolsonaro, que fez do Macri o seu segundo amor. O primeiro, sabemos, é o Trump, que ele diz que I love you, numa declaração patética na ONU, fazendo envergonhar todo o Brasil. Mas a Argentina está dando o aviso, tipo, eu sou você amanhã. E desde Temer, que as reformas não criaram um mísero emprego. Pelo contrário, o Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados. A economia não decolou e, infelizmente, não vai decolar com essas medidas. Nós estamos repetindo os erros da Argentina. Porque o Brasil e o presidente Bolsonaro, ao invés de aquecer a economia, colocaram o Estado para induzir infraestrutura, minha casa, minha vida, por exemplo, só faz cortar recursos. Fizemos agora uma audiência pública, na semana passada, sobre o minha casa, minha vida. E nós não teremos uma unidade a mais no ano que vem. O que está previsto é, no máximo, terminar aquilo que começou há tempos atrás. Então, um governo que aposta na recessão, levará o país à recessão. O triste, e eu comentava com o deputado Reginaldo, é que nós ainda temos três anos de Bolsonaro. O que será deste país, presidente? É isto que nós temos lamentado e esperamos que outros rumos possam ser tomados no nosso país. Da forma que está, infelizmente, as coisas só pioram. E é preciso que o nosso povo tenha um alento. O que nós temos visto é muita tristeza. As pessoas estão apreensivas. E o governo, ao invés de dar esperança, ele semeia o ódio. Hoje, novamente, o Bolsonaro foi falar mal dos índios, como se os índios fossem culpados de alguma coisa que acontece neste país, e com a recessão econômica, com o desemprego e com a miséria. Então, o presidente fomenta o ódio. Uma hora ele fala dos nordestinos, outra hora dos negros, outra hora dos índios, julgando o povo contra o povo. O que nós precisamos é de uma unidade popular para resolver os problemas do Brasil. Tomara que a gente consiga. Por isso que sempre eu digo aqui, a expectativa de três anos de Bolsonaro é muito ruim para o Brasil.